E o que é a N10? Quando eu comecei a N10, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Eu acho que toda vez que você inova, você não sabe direito o que você está fazendo. O que eu tinha era a intuição de que o modelo agência, que foi super bem sucedido, foi se desgastando com o mundo de hoje. Ele ficou pesado para o mundo de hoje. Ele ficou datado, mundialmente falando, não é só no Brasil. Na realidade, os grandes publicitários do passado eram consultores. Eles não eram só compradores de mídia. Eles eram grandes consultores. O Júlio Ribeiro apresentava as campanhas para os donos da Brastemp. Eu apresentava a campanha e discutia negócios com o Conselho da Antártica. E ao longo do tempo, as agências foram perdendo essa interlocução. Então eu disse, não, olha, o valor não está nem agenciar, nem comprar mídia. O valor está no negócio. Antes a publicidade era a alma do negócio. Hoje a estratégia é a alma do negócio. E a N10 é focar na estratégia. Então a N10 é uma agência ou não é uma agência? Olha, a N10 não é uma agência como o celular não é um telefone. O telefone fazia uma coisa, que era fazer ligação. O celular, o smartphone faz N coisas. E é por isso que a N10 se chama N10. Porque a estratégia pode ser tudo. A estratégia pode ser uma estratégia de PR. Só uma estratégia de PR. A estratégia pode ser uma estratégia só de endomarketing. A estratégia pode ser uma estratégia de focar em design ou embalagem. As vinícolas, globalmente, o que é que elas fizeram? Elas construíram sedes maravilhosas através de arquitetura. E com isso elas ganharam visibilidade. Então a estratégia pode ser qualquer coisa. Até publicidade. Então para mim é isso. Estratégia são N possibilidades. E é isso que a N10 faz. Mas defina melhor o que é a estratégia. Vamos pegar um exemplo da Apple. A Apple já nasceu diferente no nome. Pensa bem hoje em dia. Se você, antes de existir a Apple, você chega para uma pessoa e fala assim, olha, eu vou chamar a sua empresa de maçã. Eu acho que essa pessoa teria um pouco de dificuldade de assimilar isso. Então ela é por definição, não é a publicidade só que fala think different. Por definição ela já nasceu diferente. Como um contraponto à falta de graça da Microsoft do passado. Então a Apple é diferente no nome. Ela é diferente na marca. Ela foi completamente disruptiva no design. Ela é disruptiva na sede dela, que acabou de ser feita maravilhosa. Entendeu? Então ela é um conjunto de decisões estratégicas, inclusive a publicidade, cujo tema é think different. Então I think different como o nome, como a marca, como a embalagem, como o design, como a sede, como as lojas que são completamente Apple, como os vendedores dentro da loja. Então a estratégia ela é um novelo de decisões que fazem uma empresa, uma marca ser única. É isso que é a estratégia. Ou seja, são N coisas entrelaçadas, que fazem uma coisa ser diferente. Porque eu sempre digo, o importante não é você ser melhor na sua indústria. Porque melhor você vai acabar no mar vermelho. É você ser diferente. Então estratégia é o que lhe diferencia. Estratégia é um conjunto de comportamentos que gera uma diferenciação. Querer fazer tudo não é estratégia. Estratégia é dizer assim, eu sou isto. E isso tem princípios. Eu sempre digo que uma empresa tem que ter postura editorial. Ela tem que significar coisas. Todas as grandes empresas do mundo, você consegue escrever claramente a estratégia dela. Então estratégia é isso. A N Ideias compra a mídia? Não. Nós trabalhamos com as agências dos clientes. Nós não somos agência, mas trabalhamos com as agências dos clientes, com os fornecedores dos clientes. E quando o cliente não tem um fornecedor em uma coisa específica, nós recomendamos a ele buscar o melhor do mercado. Como pegar uma tátil para a área de design, sabe? Como chamar a Dream Factory do Rodolfo Medina para fazer uma ativação de um cliente nosso no Rock in Rio. Como chamar a todos do Iron Neto para colocar eventos de um determinado cliente em um outro patamar. Então nós trabalhamos com os fornecedores. Nós somos uma empresa exponencial. Ou seja, nós somos uma pequena, grande estrutura. Está certo? Porque nós, esses profissionais, eles estão no mercado. Pessoas que acabaram saindo da indústria porque queriam trabalhar com qualidade de vida. Ou queriam atrás de projetos mais inspiradores que tivessem propósito. Nós montamos equipe específica para um determinado cliente. Como se fosse um cast, um crew de um filme. Você vai lá no mercado e junta especificamente para aquilo. Ou como uma equipe médica como Calil monta com os maiores especialistas. Então é isso que nos diferencia de uma agência. Nós não somos agência, mas trabalhamos com ela. E é fundamental que os clientes tenham suas agências. E você costuma dizer que a N10 é uma fazedoria, né? O que é uma fazedoria? Uma fazedoria é o seguinte, não adianta você dizer para um... É a mesma coisa de você dizer para um sujeito, olha, eu vou te dar um regime. E você dá na mão dele. Não, é melhor que você acompanhe aquilo. Então eu não quero virar para um cliente e dar para ele um PowerPoint. Nós somos hands-on. Nós desenvolvemos a estratégia com passos muito claros. Primeiro, nós falamos com alta direção. Porque estratégia, ela não pode ficar só no marketing. Ela tem que vir... É um movimento de empresa, né? Então eu falo com todos os stakeholders. Às vezes eu levo três meses falando para entender um problema. Depois eu vou nas pesquisas do consumidor. E aí quando eu entendo o problema, nós montamos com ele uma estratégia que considera a necessidade do cliente, a demanda dos consumidores ou do mercado dele e a cultura da empresa. Porque a cultura da empresa, ela é um peso muito importante, né? A estratégia, ela não pode estar na cabeça do Nisan. Ela tem que dar fit com a alma da empresa. E é isso que a gente faz. Hands-on. O tempo todo, você vai, você estuda, você desenha a estratégia com ele. E depois você fica o tempo todo na execução. Porque a ideia não é nada, senão ela não tivesse a lença de execução. E como é que é escolher como se comunicar com tantas opções hoje no mercado? É por isso que você precisa de uma estratégia. A estratégia é um Waze. Qual é o melhor caminho, mas qual é o seu caminho, tá? Porque antigamente, no mundo em que eu nasci e no mundo lá atrás, quando a publicidade nasceu, o mundo era binário em tudo. Ele era binário em sexualidade, ele era binário em política, sabe? Era preto, branco, certo ou errado, direito ou esquerdo. E aí era muito mais fácil. Porque você dava um tiro de canhão anunciando em televisão, jornal, rádio. Só que hoje, por exemplo, tem uma marca chinesa que está entrando no Brasil e ao invés dos grandes influenciadores, ela está pegando os pequenos influenciadores. Aquele cara que tem 10 mil seguidores, 5 mil seguidores, mas ele tem uma força de engajamento brutal naquela ponta. Então, o cliente hoje, ele fica como se estivesse diante daquele bufê de churrascaria, sabe? Que tem 30 possibilidades, tá? E a estratégia é você ajudar ele a como escolher no meio de tanta coisa. Então, isso daí é fundamental. No mundo passado, a publicidade fazia isso. Olha, é isso aqui. Porque só tem isso aqui. Mas hoje tem tudo. Inclusive, tem uma frase que se fala assim, vamos pensar fora da caixa. Em determinados momentos, pensar fora da caixa é pensar dentro da caixa. E com tantas mudanças assim, você ainda se considera um publicitário hoje? Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, e eu acho que isso é uma mensagem para a indústria. Eu acho que todos nós devemos ser um ex-publicitário. Como a companhia telefônica não é mais uma companhia telefônica. Nós somos a indústria da criatividade. Não é possível que a indústria da criatividade seja tradicional. Então, hoje, a N10, se for necessário fazer uma estratégia de PIA, nós desenhamos uma estratégia de PIA e trabalhamos com uma empresa de PIA. Se for necessário fazer uma estratégia de eventos, nós desenhamos uma estratégia de eventos. E trabalhamos com uma empresa de eventos. Então, nós não somos especialistas. Nós somos generalistas que vamos buscar especialistas. Então, eu digo ao mercado. Sabe, está na hora da gente se posicionar, como eu já falei aqui, daquilo que era um telefone, que depois virou um celular, e que depois virou um smartphone que faz N coisas. E nesse novo modelo, como é que você cobra seus clientes? Veja bem. Nosso estoque é tempo. Nosso estoque é tempo. E é estoque. Para você, tempo. Para você se dedicar ao problema. Se dedicar à execução. Por exemplo, um dos nossos clientes, eu fiz palestras para ele, eu montei um programa de relacionamento para ele, em que eu fiz dez palestras pelo Brasil. Isso envolve tempo. Eu acabei de voltar de Davos, onde eu fui com um cliente para fazer uma estratégia de networking internacional para ele. Você só consegue fazer isso se você tem tempo. Eu montei um trabalho de endomarketing inacreditável. Eu chamei as maiores personalidades do Brasil para falarem sobre propósito numa festa de final de ano. Você não consegue fazer isso se eu não tiver tempo. Temos um FII de qualidade para trabalhar com qualidade, com disponibilidade total para meu cliente e com qualidade de vida, tanto para mim, quanto para as pessoas que trabalham comigo. E para finalizar, qual é o propósito da N10S? O nosso propósito é cuidar de clientes como se fossem causas. E por isso, eu tenho o luxo, nesse momento da minha vida, de que eu só quero, como cliente, e eu acho isso um luxo, eu poder ter isso, a essa altura do campeonato, clientes que são inspiradores, clientes que têm significado para o Brasil. Então, eu não quero atender um cliente, como eu já tive que atender lá atrás, quando eu não tinha escolha, sabe? Que é uma coisa que não está alinhada com as coisas que eu penso. Então, os meus clientes, eu digo o seguinte, eu cuido de clientes como se fossem causas e cuido de causas como se fossem clientes. Então, a gente cuida dos clientes com uma paixão, porque a gente acha que aqueles clientes contribuem com o Brasil. E cuidamos pro bono de causas, porque isso faz também que a empresa tenha uma postura cidadã no Brasil. Isso é fundamental. Então, o nosso princípio, qualquer pessoa que trabalha com a N10, sabe claramente, cuidar de clientes como se fossem causas e cuidar de causas como se fossem clientes. Obrigado, Dizão. Acho que ficou claro o que você está fazendo e o que a N10 está fazendo. É, muito obrigado. Porque toda vez que você faz uma coisa nova, ela é difícil de explicar. Tem uma frase do Mandico que é maravilhosa. O Mandico foi um dos pioneiros da internet e eu trabalhei lá, no início da internet com ele. E ele falava assim, se você está entendendo, você não está prestando atenção. Sabe? Então, é difícil explicar uma coisa nova. Foi difícil explicar até pra mim. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo com esse trabalho de entendimento da N10 é fazer com que as pessoas entendam a nossa proposta de valor. Dizão, obrigado. Acho que ficou claro o que você e a N10 estão fazendo. Muito obrigado, Sérgio.